Música 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 Francisco, Parazinho jogou, o Francisco vai pro jogo Francisco matou Música 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 Parazinho jogou a bola Francisco Música 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 Francisco Brasil, boa vez de Francisco Brasil, boa vez de Francisco Brasil, boa vez Brasil, boa vez de Francisco 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 Brasil Um, 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 um. Um, 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 um Obrigado. Obrigado. Obrigado, Lucas. Brasileira. Brasileira dá comida e tries. Brasileira. Obrigado. 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 Seu Geraldo, seu Geraldo, capetiche, só já troca de coelho. Seu Geraldo, capetiche, só já troca de coelho.